Uma das maiores diferenças que tem entre um novo empreendimento para as empresas tradicionais é a cultura desses novos empreendimentos. Elas são muito mais rápidas, muito mais ágeis. E tenha em mente o seguinte, a cultura de uma empresa é suportada pelas pessoas que a compõem. Hoje o maior esforço aplicado por empresas que estão no Vale do Silício está na contratação de novos profissionais. Além de avaliar as habilidades técnicas que o novo profissional vai ter, ela avalia qual é a conexão que esse novo profissional tem com as pessoas que já estão na equipe da empresa. Eles têm que ter o mesmo propósito, os mesmos valores. Isto que vai tornar uma cultura forte. Lá, os pessoais fracos podem fazer mal a uma equipe. Então, quando você for contratar um novo profissional, tenha em mente que você não está buscando apenas um braço a mais para produzir. Você está agregando valor para a missão da sua empresa. Pense nisso.